E aí rapaziada, beleza? Iniciando mais um vídeo, vou estar mostrando aqui para vocês aqui a conserva de manga após 36 dias. Hoje enterou 36 dias, como foi postado em vídeos anteriores aí no canal sobre essa conserva de manga, falei para vocês que vou estar atualizando vocês. Posteriormente vou postar mais vídeos sobre essa conserva para manter vocês informados aí. Vamos ver se ela vai aguentar um ano aí. Pessoal, olha aí, o ideal, eu coloquei aqui assim, de manga, completei de água. O ideal é colocar menos manga, mais ou menos até que assim, e só completar de água até ela submergir elas, mais ou menos até que assim. Porque no decorrer do tempo, ela vai soltando o líquido dela, aí ela vai subindo. Foi isso que aconteceu. Como eu coloquei aqui, mais ou menos aqui, eu coloquei de manga e completei de água. Olha aí, ó. Nesse período aqui, ficou vazando aqui o líquido dessa manga. Então, o ideal é não colocar muita água, igual eu coloquei. Para não acontecer isso aqui, que aí ela subiu. Aí essas aqui, essas aqui na parte de cima, essa parte aqui de cima aqui, ó, ficou descoberta. Entendeu? Aí as que tá submersa na água, ficou mais embaixo. Entendeu? Aí como é que elas estão? Estão em perfeito estado. Elas ficam um pouco murchas. Murchas, mas não tá fedendo, só tá um odor mesmo, da própria manga mesmo. Não tá com odor assim de azedo, mas tá top. Olha aí. Top, 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 ó. Olha aí. É isso aí, então. Então, hoje completou 36 dias essa conserva e posteriormente eu vou estar mostrando para vocês, após aí uns seis meses e daqui um ano. Sempre vou estar atualizando vocês aí. Então, é isso aí. O vídeo aqui hoje é bem rapidinho, só para mostrar para vocês. Quem não viu os vídeos anteriores, entra aí no canal aí. Tá aí os três vídeos aí. Primeiro, segundo e terceira parte. Mostrando como faz essa conserva. É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. Se inscreva no canal, compartilha, deixa seu like. Valeu. Tamo junto.